Cada espécie possui sua estrutura e a sua forma de locomoção traz uma flutuação dos corpos no espaço. Como que nós, humanos, construímos os mecanismos de flutuação? Flutuar é parar de se achatar no chão fazendo artrose, perdendo espaço articular. Flutuar é flutuar, então venha aprender a trabalhar com ritmo. Não se trata só de fazer músculo, você tem que flutuar e o ritmo te ensina essa flutuação.